Aí você também tira uma anesguinha, tá? Pus pinchal, você vê que são dois tecidos, ó Você tira o pus pinchalzinho, né? Que vai envolver o cinto ali, como é que é? É, as presilhas Tira pras presilhas E tira também Pra duas partes do bolso De trás, né? Tiramos, né? Duas partes uma pra cada E essas duas depois nós vamos... Tá? E também Você tira, né? Uma anesga fina E depois você vai ver pra que ele funcione Uma anesga mais fina de um centímetro e meio E a outra De uns quatro centímetros Então, essas partes aqui Né? Estão quase prontas, tá bom? Agora nós vamos aprender a colar A intertela Tá? No material E depois nós vamos estar começando a montar a sua peça Pra você ver No acabamento final Tanto que ela vai ficar bacana Nessa peça aqui Eu vou botar no cosse Não só essa intertela Mas mais uma Que é essa peça que eu vou fazer ela pra mim Né? Que eu vou ter aqui no casamento Então resolvi fazer E vou estar fazendo do jeito diferenciado Tão intertela Pra ela ficar Um pouquinho mais durinha no cosse Eu acho que fica mais gostoso Aqui eu vou estar usando Outra intertela, né? Você vê que ela é um pouquinho mais durinha Mas não tem problema ela ser branca Porque ela vai por dentro Aí você corta duas nezinhas Mas só da largura Do cosse, tá? Ela não pode ser Só pra ela O cosse vai ter outro acabamento O cosse ele vai ficar Eu vou te contar, viu? Eu vou te dar uma pausa no vídeo aqui Então o cliente Não faça Rapaz, não faz isso na sua vida Você projetar uma peça Ah não, porque eu vou te entregar mais tarde Pra você tentar ganhar o dinheiro da pessoa Não faça isso Nunca eu faço isso na minha vida Aprende uma coisa na sua vida Né? Faça com amor Com carinho Peça tempo Eu tenho menos de cinco dias E a pau Coisa assim Pregar um botão Passar uma costura Qualquer coisa Eu já invito o meu cliente Meu jovem É cinco dias Tem uns folgados Umas pessoas folgadas na vida Cara Que ela acha que tudo na vida é fácil Né? É igual tá te falando Daquela questão do Das fábricas Escraviza as pessoas Futuramente Quando eu for embora dessa vida Se Deus abençoou Eu vou ajudar meu canal aí antes Né? Pra liberar pras pessoas Todos os vídeos Vai aprender a fazer terno Roupa de padre Vai aprender a fazer tudo Tudo, tudo, tudo É pras pessoas viverem uma vida melhor Né rapaz Aí você tem que projetar Eu tava falando assim Pra você projetar o que você faz Não faz não Pra você não se treinar doida Pra as pessoas Achando que O dinheiro é tudo Não É fácil Mas bem feito Cada peça No de cima do seu tempo Olha isso aí Agora nós vamos Pregar essa interjave Pra depois ela não soltar A gente já viu aquelas camisas De camisa de boa Faz a gola da camisa E a gola fica soltando as bolhas Depois se você quiser comprar O curso de remodelagem Pra aprender Criar a camisa Você vai ver como é que faz uma gola Top de linha Eu vou ver como é que faz uma gola Eu vou ver como é que faz uma gola